Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Hoje eu falo com ele, Gerson Assoff, que tem notícias, inclusive, de uma obra gigantesca aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é a Ponte Internacional, que liga Porto Mutinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. É isso aí, as obras estão avançadas. Gerson, bom dia. É isso mesmo, Rael. Bom dia para você e para toda a nossa audiência. As obras da terceira Ponte Internacional, ligando o Brasil ao Paraguai, na altura dos municípios de Porto Mutinho e Carmelo Peralta, encerraram 2022 com 13% do cronograma concluído, segundo informações do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do país vizinho. A construção está na etapa estrutural, tendo sido executada 86 das 300 estacas de concreto e 24 colunas na cabeceira do lado paraguaio da ponte. Ao todo, essas estruturas somam 4 mil metros lineares e consumiram 7.500 metros cúbicos de concreto. Essa obra é financiada pela usina Itaipu Binacional, com valor de mais de 400 milhões de reais, e terá uma extensão total de aproximadamente 1.293 metros, dividida em três trechos. Do lado brasileiro, estão sendo feitos os preparativos para a execução das estacas, cujo início está previsto para a primeira quinzena de janeiro de 2023, e a previsão da obra ser concluída inteiramente para 2024. Informações, então, de um importante investimento para Mato Grosso do Sul e Israel. Mato Grosso do Sul